Este programa é livre para todos os públicos. Que bom! Seja bem-vindo mais uma vez nessa nossa quinta-feira de adoração, essa quinta especial em que está sendo conduzida, como o meu irmão Emmanuel falou aqui, pelos nossos irmãos do movimento que nasceu aqui da Canção Nova, nasceu do Carisma Canção Nova, o Famílias em Pé. Um movimento muito bonito, que trabalha com a restauração, a evangelização das nossas famílias. E eu fui convidado para fazer essa pregação, e o tema dessa pregação, nós vamos falar, hoje a salvação chegou à tua casa, e hoje aconteceu a salvação para esta casa, como diz a Palavra de Deus. E isso está em Lucas capítulo 19, se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra aí em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Enquanto você procura, você aqui no rincão do meu Senhor, você procura aí na Bíblia, você em casa, deixa eu dar também um bom dia para você, que está nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom que estamos juntos, né, nessa quinta-feira, vamos rezar juntos, vamos adorar ao nosso Senhor sacramentado, Jesus presente no Santíssimo Sacramento do Altar. E vamos refletir, nesses minutos, sobre a Palavra de Deus, antes da adoração. Então, o Zaqueu, Lucas capítulo 19, versículo 1, que fala sobre Zaqueu. Então, a Palavra de Deus nos traz o seguinte, tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixinho. Então, ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos começaram a murmurar, dizendo, foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor, Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a Palavra de Deus nesta manhã, isso. Você que está aqui no rincão, você que está em casa, aplauda a Palavra de Deus. Veja só, meu irmão e minha irmã. Eu quero, antes de entrar propriamente no tema desta pregação, eu quero explicar para você quem era Zaqueu. Então, para você entender, Zaqueu, ele era um judeu. Começa por aí. E ele era, a Palavra de Deus, Lucas vai nos trazer aqui, que ele era o chefe dos publicanos. Quem era o publicano, para você entender? O publicano era aquele que cobrava os impostos. Só que, lá no tempo de Jesus, o povo hebreu, o povo de Deus, era dominado pelos romanos, o Império Romano. Era que dominava tudo ali. Então, o publicano, o cobrador de impostos, ele era um funcionário público a serviço de Roma. E qual era a função dele? Exatamente, coletar impostos para Roma. Daí você já imagina a raiva que o povo tinha do publicano. Porque, ele trabalhava para quem os oprimia. Tinha o exército invasor, que era o exército de Roma. Já tinha dominado tudo. O povo de Deus era um povo ali, então, oprimido por Roma. E, Zaqueu, era o chefe dos publicanos. Veja, o imperador, ele cobrava uma taxa. Que era o imposto. Então, era o valor X. Esse imposto. Só que, o publicano, precisava também ganhar o pãozinho dele, né? E o que ele fazia? Ele aumentava a taxa. Olha só. Naquele tempo, a corrupção não é uma coisa que só existe hoje, não. Você acha que a corrupção só tem hoje? Ah, veio de agora, né? A gente vê nos noticiários. A corrupção, infelizmente, é uma coisa muito antiga. Já no tempo de Jesus, já existia esse mal. Essa praga da corrupção. Então, eles... O imperador dava a taxa, valor X. O que o publicano fazia? O chefe dos publicanos. Ele aumentava a taxa. E aí, o publicano que trabalhava pro chefe, aumentava a taxa mais ainda pra tirar o dele. Então, ou seja, o valor que o imperador tinha dado, que era X, pro chefe do publicano era 2X. E para o publicano, que era o que coletava os impostos, era 4X. Aumentava. Então, o povo ficava naquele, como a gente fala, no veneno, né? O povo ficava com raiva do publicano. Eles odiavam os publicanos. Porque, além deles trabalharem para Roma, eles ainda tinham as maracutaias deles, né? Pra ganhar o dinheirinho por fora, né? Além daquilo que o imperador pedia. Não que o imperador fosse bom. Ah, o imperador é honesto. Nada disso. O imperador cobrava a taxa. Só que o publicano cobrava algo a mais. E o chefe dos publicanos ficava muito rico com isso. Então, o Zaqueu era rico. Ele era o chefe dos publicanos. Jesus, então, vai para Jericó. Então, aí você já entende o contexto. Jesus vai para Jericó. Ele ouviu falar quem era Jesus. A palavra diz que ele era muito rico. E diz que ele procurava ver quem era Jesus. Veja. Esse cidadão, Zaqueu, quer trazer para nós três lições importantes. Estamos na quaresma. Na reta final do tempo quaresmal. Daqui a pouquinho, estamos entrando na Semana Santa. Na chamada, a Semana Maior. E nós queremos viver bem essa reta final da quaresma. Se você até agora não viveu bem a quaresma, ainda dá tempo. De você recuperar e viver bem esse tempo quaresmal. Também em família. E Zaqueu aqui traz três lições importantes para nós. Dentro desse contexto de família. Já que o assunto, o nosso bate-papo hoje é sobre família. Então, vamos ver o que que Zaqueu tem a nos ensinar. A primeira lição é essa. Zaqueu, ele procura, vai dizer o evangelista Lucas. Vai dizer que ele procurava ver quem era Jesus. Então, essa é a primeira lição importante. Zaqueu, apesar de todos os seus pecados, suas misérias. Ele queria ver quem era Jesus. Era por curiosidade, a gente não sabe. Mas ele queria ver quem era Jesus. Jesus já estava na boca do povo. Todo mundo falava. Olha aquele pregador de Nazaré que cura, que liberta, que expulsa demônios. E eles ficaram sabendo que o grande pregador ia passar pela cidade ali. Por Jericó. E aí ele falou, bom, eu quero ver quem é esse Jesus. Eu quero ver. E aí o que que ele faz? Ele sobe numa árvore. Os estudiosos, os biblistas, os exegetas, afirmam que esta árvore. Existe inclusive um, podemos dizer assim, um exemplar dela. Lá em Jericó, quem vai à terra santa, se depara com essa árvore. O nome dela é Sicômoro. Essa árvore é muito parecida com a amoreira. Só que ela é maior que a amoreira e tem um tronco mais robusto que a amoreira. E foi nessa árvore que o baixinho Zaqueu, porque diz a palavra que ele era baixinho. Então imagina ele ali, como se fosse um desfile de 7 de setembro, sabe? Que o pessoal está ali no desfile esperando passar para ver o desfile passar e não consegue porque é baixinho. Aí tinha aquele monte de gente grandona lá e ele lá tentando empurrar, pedir licença e ninguém vai dar licença para um corrupto. Ainda mais rodeado pelo povo. Pessoal, sai daqui baixinho, sai daqui, sai daqui miséria, sai daqui. Empurrando Zaqueu. Zaqueu podia ser corrupto, mas ele era esperto, tanto que ele faturava, né? Ele não era bobo. De bobo o Zaqueu não tinha nada. Ele falou, bom, já que estão me impedindo de ver Jesus, eu sou baixinho, mas eu tenho pernas graças a Deus. Então eu vou trepar nessa árvore aqui. E lá vai ele e sobe no Sicômoro. Ele sobe na árvore e fica ali esperando Jesus passar. Lá vem Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago, João, dos apóstolos, todo mundo, aquela coisa, aquela festa, tudo. E ele lá olhando, lá no galho, lá pendurado no galho da árvore, vendo Jesus passar, Jesus olha para ele. E aí Jesus diz para eles, Zaqueu desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Aqui já vem uma lição para nós, a gente precisa subir na árvore. Uma lição importante para nós, mas que árvore é essa, Alexandre? Vou contar para você a historinha de três árvores, para você entender. Três árvores conversavam entre si, eram árvores ainda pequenas, estavam em crescimento, em fase de crescimento. E as três árvores diziam entre si, seus sonhos. E a primeira árvore disse, ah, eu sonho um dia em me tornar um grande barco de madeira. E transportar reis, imperadores, grandes conquistadores no barco. Eu quero me transformar num barco de madeira. A segunda árvore disse, ah menina, você é boba. Eu não, eu tenho um sonho melhor, eu quero me tornar um grande baú de tesouro. Tem muitas moedas, coroa, joias, tesouros incalculáveis. Eu quero que deposite sobre mim muitos, muitos tesouros. A terceira árvore falou, tá diante de seis duas, você não sabe o que é sonho. Sonho é o meu. Eu quero que eu esteja no mais alto de uma montanha. E lá no alto dessa montanha, quando todos passarem por mim, possam se lembrar do Criador. Se lembrar de Deus. E as árvores ficaram lá uma olhando para a cara da outra e tal. Um dia chegou o lenhador, foi lá e tá, 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 cortou as três árvores. Derrubou. As três árvores. A primeira árvore que queria ser um barco, lembra? Um barco. Ela não se tornou um barco para levar conquistadores, reis, imperadores, nada disso. Ela se tornou um humilde barquinho de pesca. Que ficava ali, lá no lago de Tiberia, diz ali, naquela região no mar da Galiléia. Mas um dia, um homem, passou a beira da praia, chegou para o dono daquele barquinho e disse, eu vou te, você é pescador, mas vem comigo, me segue e eu te farei pescador de homens. Aquele homem subiu naquele barquinho. E daquele barquinho, ele ensinava as multidões. E aquele barco entendeu que ele trazia agora sobre si o maior de todos os reis. O rei dos reis, o senhor dos senhores, Jesus. A segunda árvore tinha virado, não um baú de tesouro, mas tinha virado um coche. Onde os gados, os animais ali, bebiam, comiam, se alimentavam. Muito diferente de um baú de tesouro. Porém, um dia, chegou um casal, numa noite, em que brilhava uma estrela no céu. Chegou um casal ali, a mulher estava grávida. E ela deu à luz àquele menino, não tinha bercinho, não tinha onde pôr, colocaram ali naquele lugar. Fizeram ali, com palha, naquela manjedoura. E ali colocaram aquela criança. E aquela árvore que queria ser baú de tesouro, compreendeu que agora estava sobre ela o maior de todos os tesouros. O menino Deus, na noite de Natal. E por fim, a última árvore que queria ficar no alto da montanha. De fato, o menino a dor cortou ela, cortou ela em ripas. E acabou que ela se tornou a cruz. A cruz que Nosso Senhor abraçou. Levando ela ali, pelas ruas de Jerusalém, até chegar ao Monte Calvário. E quando ela, ali no alto, no ponto mais alto. Aquela árvore, que agora era a árvore da cruz. Todos olhavam para ela. E como diz a palavra de Deus, que todo aquele que olhar para mim, né? Atrairei todos aqueles que olharem para mim. Todo aquele que olhar para mim, como acontece lá no livro que fala, né? Na palavra de Deus, no livro dos números. Que eram picados pela serpente. Agora todos que olharem para mim no alto da cruz serão curados, serão libertos. Ali todos se lembraram de Deus. Todos viram a manifestação do poder de Deus. Da misericórdia, do amor de Deus. Por que eu contei essa historinha para você? Para você entender que todos nós temos sonhos. As árvores tinham sonhos, como eu e como você. Nós temos sonhos. Porém, nós queremos que os nossos sonhos sejam realizados. Deus pode realizá-los? É lógico que sim. Só que uma coisa muito importante. A gente precisa entender que Deus realiza nossos sonhos do jeito dEle. Não do nosso. E se a gente for dócil, se a gente for obediente, a gente vai compreender, meu irmão e minha irmã. Que quando Deus realiza o nosso sonho do jeito dEle e não do nosso, a gente é muito mais feliz. Porque Ele pensa muito além de nós. Ele vê muito além de nós. Ele sabe muito além de nós. Então, deixe-se abandonar por Deus. Guarda esse teu sonho. Mas deixe que Deus realize do jeito dEle. Não banque o rebelde. Não banque o indócio. Apresente hoje. Daqui a pouco nós vamos ter a adoração. Pode apresentar a Deus os teus sonhos. Mas acima de tudo, apresente a tua docilidade e diga, Senhor, aqui estão os meus sonhos. Mas diante desses sonhos, eu apresento a ti agora a minha docilidade. Se o Senhor quer ou não realizar esses sonhos, seja feita a tua vontade. Se esse meu sonho o Senhor vai realizar do teu jeito, realiza a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, não a minha. E aí eu garanto para você, meu irmão e minha irmã, você que está aqui no rincão e você que está em casa. Você vai conhecer a verdadeira felicidade. Se você deixar Deus realizar os teus sonhos do jeito dEle e não do seu. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu subiu naquela árvore. Alguns exegetas dizem que, e até em pregação você já deve ter escutado isso, quando fala que a árvore é a árvore do nosso orgulho, é a árvore do nosso vício, é a árvore do nosso pecado. Que a gente precisa subir nessa árvore e depois descer. Jesus fala, desce da árvore, da árvore do pecado, da árvore do orgulho, da árvore do egoísmo. Sim, pode ser até isso. E eu não descarto essa possibilidade. Mas toda vez que eu leio essa palavra para mim, essa árvore para mim, é uma árvore de apresentação. É uma árvore em que Zaqueu subiu nela. E ali ele foi apresentado a Jesus e Jesus foi apresentado a ele. Foi a árvore do encontro. E Santo Inácio de Loyola, a esse respeito, vem nos trazer algo muito bonito, a respeito de uma árvore, onde nós podemos nos encontrar com Deus. E que árvore é essa, Alexandre? Quero ler para você a frase de Santo Inácio de Loyola. Ele diz assim, não há árvore mais apropriada para produzir e conservar o amor de Deus do que a árvore da cruz. É a árvore da cruz, meu irmão e minha irmã, é nessa, nessa árvore da cruz, que é produzido e que é conservado o amor de Deus. Talvez hoje você não tenha um sicômoro. Você não tenha uma árvore para subir aqui como Zaqueu. Mas sobe na árvore da cruz. Quando você sobe na árvore da cruz, pode ter certeza, ali na árvore da cruz, você tem o seu encontro com Deus. Ele olha para você como olhou para Zaqueu lá do alto da árvore e disse, pode agora descer, porque agora eu sei, eu estou te vendo aí. Eu estou te vendo agora, vamos, preciso entrar na tua casa. E esse encontro se dá na árvore da cruz. Por isso que a gente entende que a cruz é essa escada que nos leva para o céu, como dizia Santa Rosa de Lima. E a gente vai se encontrando com Deus na cruz. Então a gente não pode fugir da cruz. Lógico, a gente não precisa bater palma, pular de alegria quando tem cruz. Porque cruz é renúncia, cruz é dor também, tem essa dimensão. Mas quando a cruz vier, não amaldiçoe a cruz. Não pragueje contra a cruz. Abraça a cruz e tenha certeza que Deus vai te dar força de carregá-la. Ainda mais, se você souber usar esta cruz, usar bem como ela é uma escada para o céu, você vai ganhar a vida eterna. Vai ganhar a eternidade. Então, não pragueje a cruz. Usa ela como essa árvore. Árvore da cruz, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Onde nós conservamos, onde é conservado, onde é produzido o amor de Deus. O sacrifício cruento de Jesus na cruz é um sacrifício cruento, doloroso, terrível. Mas é um sacrifício de amor. Nós não podemos jamais nos esquecer dessa realidade. O sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você é por amor. Ele morreu por mim e por você por amor. Ele morreu por nossas famílias por amor. Então, hoje, nessa quaresma, nessa reta final de quaresma, se você ainda não subiu na cruz. Se você ainda não subiu na árvore da cruz. Se você ainda não fez a experiência com a misericórdia de Deus. Se você ainda não se confessou. Se você ainda não apresentou a Deus as tuas misérias, os teus pecados. Se você ainda não foi procurar ver Jesus. Através dessa cruz, ver Jesus. Deixe agora que Ele se apresente a você no meio do caminho. E Ele vai dizer pra você, eu quero estar na tua casa. E aí vem a segunda lição de Zaqueu. O que que Zaqueu faz? Diz aqui o evangelista Lucas. Vai dizer que... Jesus fala pra ele. Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. E diz o versículo 6. Ele desceu depressa e o recebeu como? Recebeu Ele com alegria. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Jesus em nossa casa. Na casa do nosso coração em primeiro lugar. Na casa da nossa alma. Mas também em nossa casa a casa. Em nosso lar. Em nossa família. Ele não pode ser recebido de qualquer maneira. É Deus que está entrando. Você está entendendo? Desculpa falar a expressão. Mas não é um João Ninguém. Não é alguém qualquer. Não. É Deus. Deus entra na minha casa. Deus entra na minha história. Deus entra na minha vida. E quando Ele entra. Eu não posso recebê-lo com indiferença. A maior, desculpa, expressão burrada. Que a gente pode fazer. É abrir as portas de casa para Deus. E recebê-lo com desespero. Com aflição. Com angústia. Com medo. Receber a Deus. Até com indiferença. Não. Deus não pode ser recebido de qualquer jeito. Zaqueu entende isso. Ele o recebe com alegria. Padre Jonas Abib. Nesse livro maravilhoso. Combatentes no amor. Ele vai nos ensinar algo muito bonito. A respeito disso que acontece conosco. Muitas vezes. Nós nos afastamos de Deus. Por causa da idolatria. A idolatria que nos afasta do amor de Deus. Da presença de Deus. Deus quer entrar na nossa casa. Mas a gente afasta Deus de nossa casa. E Padre Jonas vai explicar uma idolatria. Que acontece em nosso meio. Ele diz o seguinte. Em nossos dias. Chegou-se ao máximo da idolatria. Dois pontos. O centro de todas as coisas sou eu. A primeira pessoa em todas as situações sou eu mesmo. Não. Diz o Padre Jonas. Deve ser o contrário. Deus é o primeiro. Ele é o único. E como consequência disso. Devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Com todo o nosso ser. Com todas as nossas forças. Quanto mais amamos a Deus. Mais nos capacitamos a amar o próximo. E aí prossegue Padre Jonas dizendo. O amor ao próximo. É como a luz refletida da lua. A lua não tem luz própria. A sua luz é o reflexo da luz do sol. Por isso ela é tão linda. Ela não mostra a sua própria luz. Mas a luz do sol que ela reflete. O amar o próximo como a si mesmo. É a luz refletida. É a própria luz do amor de Deus. Que rebate em nós. E reflete nos outros. O amor egoísta. Não tem luz. Ele é opaco. Somente reflete sombras. E aí prossegue Padre Jonas dizendo. Os egoístas são infelizes. Porque são insaciáveis. Ninguém se sacia no egoísmo. Pois somente busco o melhor para si. Fomos feitos para o amor. Nossa satisfação está em amar. A verdadeira regra é esta. O primeiro é Deus. O segundo é o próximo. Eu sou sempre o terceiro. Repete comigo isso que o Padre Jonas está falando. Você que está em casa. E você que está aqui no rincão. Repita comigo. A verdadeira regra é esta. Eu acho que você não tomou café da manhã ainda. Vamos lá. A verdadeira regra é esta. O primeiro é Deus. O segundo é o próximo. Eu sou sempre o terceiro. Aponta para cima. Diz assim. Aponta lá para cima. O primeiro é Deus. Aponta para o seu irmão agora. O segundo é o próximo. Agora bate no seu peito e diz. Eu sou sempre o terceiro. E o Padre Jonas vai dizer. É nisso que consiste a felicidade. Você quer um lar feliz. Você precisa viver isso. Na sua casa você tem que ocupar o terceiro lugar. O primeiro lugar da sua casa é de quem? De Deus. E o segundo lugar é de quem? É de quem mora com você. Próximo de você. O marido pensa na esposa. A esposa pensa no marido. Os pais pensam nos filhos. Os filhos pensam nos pais. O irmão um pensa no outro. Mas quando tem o egoísmo. Ele fala. Padre Jonas vai dizer aqui. O amor exige renúncia. Não é simplesmente renunciar a si mesmo. Mas renunciar a si mesmo. Para se dar. Para amar. Para amparar. Para socorrer. Para fazer a felicidade do outro. Quando eu me coloco em terceiro lugar. Eu alcanço a plenitude. Feliz mesmo diante do sofrimento. Isso me levará a uma felicidade completa. Pois há maior alegria em dar do que em receber. Essa atitude faz com que consigamos mudar o vício maldoso do egoísmo. O instinto do egocentrismo. Alertamos-nos para não buscar sempre o melhor para nós. Porque dentro da nossa casa também acontece o tal da farinha pouca. Meu pirão primeiro. Né? Por que a gente vê tantas famílias hoje dilaceradas e destruídas? Por que só vivem nesse maldito egoísmo? Marido e mulher vivem o egoísmo. Amor é só no papel. Mas ai desse homem se não fizer a minha vontade e todas as minhas vontades. Ai dessa mulher se ela não fizer fritar o bife do jeito que eu gosto. Ai desse menino se ele não fizer todas as minhas vontades. Desse filho e dessa filha. Ai do meu pai e minha mãe se não me der esse presente. Não me der esse celular de última geração. Ai se desespera. Vou precisar de terapia. Por que meu pai não me ama? Minha mãe não me ama. Por que não me deu o celular de última geração? Percebe como a gente vai se tornando dentro de casa um bando de egoísmo? Por que o mundo vai nos ensinando assim? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu prato de pirão primeiro. Não, quero ver o meu lado. O que eu ganho com isso? E dentro de casa a gente vai se isolando. Vai se fechando. Quando a gente precisa aprender com o Zaqueu a receber Jesus com alegria. Ele recebe Jesus com alegria. Interessante meus irmãos. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu. O que ele diz para Zaqueu? Nada. Ele entrou na casa de Zaqueu e ele não faz nada. O povo é que começa a falar. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Mas aqui Lucas diz que ele não falou nada. Talvez Jesus ficou ali brincando com... Conversando com a dona Zaqueu, a esposa do seu Zaqueu. Brincando com a Maria Zaqueinha. Com o Zaqueuzinho Júnior. Ficou brincando lá com a família. Mas sabe o que é bonito nessa passagem de Lucas ter omitido isso? É que a gente entende que basta a presença de Jesus para mudar o ambiente. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu recebeu com alegria. Bastou Jesus entrar e tudo se transformou. Meu irmão e minha irmã. Quero falar para você que está em casa e você que está aqui no rincão. Se você abre as portas da sua casa para Jesus entrar. Mas você dá 258 orientações para Jesus de como ele tem que agir dentro da sua casa. Não vai funcionar assim não. Olha Jesus, vem cá. Converte o meu marido. Ele é um cachaceiro, viu? Então o senhor faz isso aqui no meu marido. Eu quero que o senhor faça isso, aquilo no meu marido. O meu filho? O meu filho é um rebelde. Fica falando palavrão, ouvindo esses rock satânicos, essas músicas altas. Jesus faz isso, faz aquilo. Começa a dar um monte de orientação. Jesus fica assim. Deixa ele entrar. Deixa Jesus ser Jesus. Porque onde Jesus está, Deus está salvando. Jesus é o Deus salva. Quando você abre a porta da sua casa para Jesus entrar. A sua casa vai ficando oxigenada, vai ficando impregnada de amor. Eu lembro da minha mãe, a dona Sula. Minha mãe, a dona Sula, que está lá no céu, né? Na eternidade. Ela junto com o padre João, lá no céu. A minha mãe tinha uma maneira, ela comprava um produto, um dos mais antigos lembram. Um produto chamado Pinho Sol. Já ouviu falar desse produto? Pinho Sol. Ela pegava o tal do Pinho Sol. E ela jogava na casa inteira aquele negócio. Pegava depois um esfregão, um pano assim. Ah, limpava na casa toda. Botava naquele chão. Quando eu chegava em casa da escola, sentia aquele cheiro de Pinho Sol. Eu andava na casa, a casa inteira impregnada com aquele perfume. Você sentia. Ia para o quarto, para a cozinha, para o banheiro. Onde você fosse, tinha aquele cheiro do Pinho Sol. Eu me lembrei desse fato. Engraçado, curioso. Porque é isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer entrar em casa. E ele mesmo, Nossa Senhora, vai ali com um esfregão. E vai ali, esfregando amor. 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 Amor em gestos concretos. Vai esfregando amor. E a gente vai entrando em casa e vai sentindo o odor do amor. Mas como é que... Quem é o esfregão? Quem é o pano de chão? Para que esse amor seja impregnado na casa e se espalhe pela casa? Você. Você é o pano de chão. Você é o esfregão. É através de você que a tua casa vai ficar impregnada de amor. E aí eu pergunto. A sua casa está impregnada de amor através de você? Ou ela está impregnada de murmuração? De reclamação? De palavras de maldições? De queixume? De lamúria? Porque eu sou isso? Eu sou aquilo? Eu sou uma escrava? Eu não sei mais o quê? A tua casa está impregnada de desespero? Porque você já não tem mais fé? Porque a tua fé foi minada? Porque o mundo está difícil. É lógico que o mundo está difícil. Está tudo muito difícil nesse Brasil. É lógico que está tudo muito difícil nesse Brasil. Mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. E Ele não abandona aqueles que nele confiam. Jamais o Senhor abandona aqueles que nele confiam. O problema é que nós abandonamos a Deus diante da primeira cruz que aparece. Porque é muito fácil seguir a Deus quando tudo está muito bom. Quando tudo está lindo e maravilhoso na nossa família. Quando a gente tem dinheiro no bolso, a conta bancária está gorda. A gente consegue pagar as prestações da casa, do carro. Quando tudo está bem. A gente tem bife, tem comida em cima da mesa. Está tudo lindo e maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado Senhor. Tu és o Deus fiel. Deus da prosperidade. Oh glória a ti Senhor. Tu cuidas de mim. Agora quando já não tem mais o bife. Só tem o ovo frito. Quando a prestação começa a atrasar. Quando você olha lá na conta bancária. E começa a ficar aquela aflição, aquela preocupação. A palavra de Deus diz. Apresentai a Deus as vossas preocupações. Você apresenta a Deus as suas preocupações. Ou você apresenta para quem está do teu lado. Reclamando o tempo todo. Está tudo muito mal. Está tudo muito mal. Está tudo muito mal. É óbvio. Está tudo muito mal. E por que está tudo muito mal? Porque o príncipe deste mundo é o diabo. E ele não sabe fazer o bem. Ele só sabe fazer o mal. E nós não somos deste mundo. Põe uma coisa na sua cabeça. Abençoado e abençoada. Nós não somos cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu. Não adianta você querer dizer. Ah o mundo está tudo lindo e maravilhoso. Não está. Nós vivemos num vale de lágrimas. Aqui é sofrimento. É cruz. É perseguição. É humilhação. Mas a nossa vida não se resume a isso aqui. Aqui só é passagem. Nós somos cidadãos do céu. Onde já não haverá mais choro. Lágrima. Não há dor. Nada disso. Por isso que a gente não pode perder a esperança. Jamais. Nosso Deus não está morto. Ele está vivo. Ele está aqui no meio de nós. E daqui a pouquinho você vai ver Ele aqui na Eucaristia. Apresenta a Ele as suas preocupações. Apresenta a Ele as suas dores. Mas não atrapalha a Deus. Deixa eu falar isso com muito carinho para você, meu irmão. Para você que está em casa. Não vamos atrapalhar a Deus. Zaqueu não atrapalhou. Olha que lição linda dele. Ele recebeu Jesus na sua casa com alegria. E Ele não atrapalhou a Deus. Deixou Deus agir. Deixou Deus estar presente. Não vamos atrapalhar a Deus. Deus quer estar presente na nossa casa. No nosso casamento. No meio de nós. E como é que o Senhor quer estar presente? Através dos nossos gestos concretos de amor. Parece tão bonito isso, né? Mas não é bonito não. Não é fácil. Vai ter que contar até dez. Vai ter que engolir sapo. Você vai ter vontade de pegar aquele prato e tacar na cabeça daquele homem. Mas você vai contar até dez. E você vai dizer, minha Nossa Senhora. Está aqui na minha camiseta. Minha Nossa Senhora do Apocalipse. Me ajuda agora a não pisar na cabeça desse homem. Como eu só piso na cabeça da serpente. Eu não quero pisar na cabeça desse homem. Me ajuda a não tacar o prato na cabeça dele. Eu não quero fazer isso. Me dá paciência, Maria. Nossa Senhora vai ficar feliz com essa oração. Porque você está pedindo socorro do céu. Melhor do que tacar o prato. Está entendendo? Na hora que o filho vier com rebeldia, batendo a porta. Você vai querer pegar, como fala o antigo, minha Havaiana de pau, né? Para jogar assim. Vai dar aquela vontade. E aí você vai ter que chegar com muita sabedoria. De pai, de mãe para conversar. Conquistar o filho. Porque você é de outra geração. E teu filho te acha quadrado, redondo, careca, barrigudo. Não sei o que ele acha. Ele acha você de outra geração. Você não entende nada. E aí você precisa conquistar seu filho. Você pode até não entender nada. Mas conquistando seu filho, ele vai entender que você é parceiro dele. Amigo dele. Não é inimigo dele. Só que como é que você conquista um filho? Como é que conquista uma filha? Com amor. Não é fazendo as vontades. Não é dando o último celular de última geração. Fazendo todos os caprichos daquele adolescente. Não é isso. É sendo firme quando precisa ser firme. É dizendo não quando precisa dizer não. Mas é também mostrando claramente o quanto eu te amo. Não dormi até agora que eu estou te esperando chegar da faculdade. Estou acordado. Já é marmanjo, mas estou aqui. Acordado, estou te esperando. Pergunto. Me interesso pelo dia. O jovem chega em casa, vai falar com o pai e a mãe. O pai e a mãe está lá, vendo TV, vendo jogo. Parece um boi mugindo, né? E o jovem quer conversar as coisas e o pai e a mãe não. Aí ele, lógico, não conversa com o pai e a mãe. O pai e a mãe não dão atenção. Ele vai conversar com quem está lá fora. Você está entendendo o que é gestos concretos de amor? Não é preciso muito. Para. Para um pouco. O jogo de futebol na TV. Para esse programa na TV. Desliga. Eu vou falar até uma loucura. Pessoal, tem gente que chega para mim e diz assim. Olha, eu ponho minha TV 24 horas por dia na TV Canção Nova. Aí olha para a minha cara achando que eu vou ficar feliz. Eu falo, não, tu não desliga a TV não. Para conversar com a sua família. Tem que desligar também. Mesmo que seja na Canção Nova. Tem momentos que você precisa desligar. Para ouvir teu filho, ouvir teu marido, ouvir tua esposa. Sentar ao redor da mesa. Não é cada um num canto, num sofá. Mas sentar ao redor da mesa para conversar. Não, mas aqui em casa é uma casa de oração. 24 horas por dia ligado. Ótimo. Você está 24 horas por dia ligado em Deus. Mas o próprio Deus está falando. Tu não está ligado com teu filho. Você não está ligado com seu marido. Você não está ligado com os da sua casa. E eu quero que você seja canal do meu amor. Senhor, me recebe com alegria na tua casa. Como o Zaqueu fez. Bastou Jesus estar presente e tudo mudou. E aí, para ir terminando, por causa do tempo. Jesus já está para chegar. Eu quero a última aprendizada aqui com o Zaqueu. O que a gente aprende é algum princípio chamado princípio da restituição. O que é isso, Alexandre? Ele vai dizer o seguinte. Zaqueu vai falar lá no final. Ele diz, arrependido. Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se prejudique alguém, vou devolver quatro vezes mais. O catecismo da igreja católica, no número 1490, vai falar o seguinte. Vai dizer que o movimento de volta a Deus, que é chamado conversão e arrependimento, implica uma dor e uma aversão aos pecados cometidos. E o firme propósito de não mais pecar no futuro. A conversão atinge, portanto, o passado e o futuro. Nutre-se da esperança na misericórdia divina. Aqui está o que aconteceu com o Zaqueu. Ele vendo Jesus agindo, o amor de Jesus, a misericórdia de Deus. Jesus que todo mundo dizia, ele é um pecador. Está indo se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu é um pecador, ele é indigno. E Jesus nem aí, nem tchum para esse povo. Entrou na casa de Zaqueu, conversou com a família de Zaqueu. Zaqueu se sentiu digno, se sentiu acolhido, se sentiu amado. Passou a presença de Jesus e ali, houve o quê? Uma dor no seu coração. Uma aversão ao pecado. Porque ele, olha, sou corrupto, já ganhei muito dinheiro de forma ilícita, de forma ilegal. E aí ele vive algo que, no tempo lá do judaísmo, no tempo de Jesus, era muito conhecido. Chamado o princípio da restituição. Várias passagens na Bíblia, no Antigo Testamento, falam isso. Mas por causa do tempo, eu só quero trazer uma para você. Está lá no livro do Êxodo, no capítulo 21, versículo 37. Diz assim, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e o tiver carneado ou vendido, dará cinco bois com uma indenização pelo boi e quatro pela ovelha. Então, isso é o princípio da restituição. Eu roubei você. Te prejudiquei. Roubei uma ovelha sua. A lei de Deus manda. Você agora reconheceu. Se arrependeu. Voltou-se para Deus. E agora? Você tem que restituir. Só que você não vai devolver a ovelha para o cidadão que você roubou. Você vai devolver quatro ovelhas. Vai ter que devolver mais. Isso é o chamado princípio da restituição. Que é exatamente Isaqueu, apesar de ser daquele... Ele era judeu. Ele conhecia a lei. Então, ele sabia. Por isso que ele fala para o Senhor. Eu vou devolver quatro vezes mais. Se eu defraudei alguém. E ele já sabia que tinha defraudado alguém. Eu vou devolver quatro vezes mais. Jesus fica feliz e fala. Hoje a salvação chegou a esta casa. Porque este também é filho de Abraão. E veja que bonito. Nesse processo de conversão de Isaqueu. Dessa mudança de Isaqueu. Jesus, então, vai falar algo muito bonito. Ele vai dizer aqui para nós. Já no final da passagem de Isaqueu, de Lucas. Ele vai dizer aqui. Vai falar para nós. Desmarquei a Bíblia, né? Eu sou especialista em deixar desmarcado aqui. Mas pronto. Ele diz assim. Hoje aconteceu a salvação para esta casa. Porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Veja. Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido. Isaqueu era rico. Às vezes a gente tem uma ideia do seguinte. A gente pensa assim, né? Muitas vezes. Ah, quem é rico vai para o inferno. Porque é rico. Então, quem é rico vai para o inferno. A gente acha que todo mundo quer rico. Se alguém tem dinheiro no banco, já vai para o inferno porque já tem dinheiro. Não é assim. Santo Ambrósio, ele tem um ensinamento maravilhoso. Eu quero ler para você o ensinamento de Santo Ambrósio. A respeito das riquezas. Ele diz o seguinte. Olha, presta atenção. Ele diz assim. Aprenda os ricos. Que não consiste o mal em ter riquezas. Mas em não usar bem delas. Porque assim como as riquezas são um impedimento para os maus. São também um meio de virtude para os bons. Está entendendo? Para quem é mau, a riqueza é um impedimento para a graça. Mas para quem é bom, não. Para quem é bom, Santo Ambrósio explica. É um meio de virtude. Você já viu? Talvez você conheça na sua vida aquela pessoa que, graças a Deus, tem uma situação financeira boa. Graças a Deus, ela consegue pagar o IPVA, IPTU, tudo em dia. Consegue pagar as impostas, tudo em dia. Não está passando aperto. Mas aquela pessoa é generosa. Conhece gente assim? Eu conheço gente que é generosa. Ajuda. Ajuda instituições de caridade. Ajuda. Sabe? E ajuda a pessoa necessitada. E vai alguém lá e pede. A pessoa vai e ajuda. Às vezes ajuda com dinheiro. Às vezes ajuda com comida. Mas ajuda. Porque é generosa. Ela tem condições de ajudar. E ela ajuda. A respeito dessas pessoas, Santo Ambrósio vai dizer. Para elas, essa riqueza é um meio de virtude. Porque através delas, eles praticam. Através dessa riqueza, elas praticam o bem. Mas para quem é mau, quem é egoísta, quem é corrupto, quem é avarente. Quem é ganancioso, a riqueza é um meio de perdição. Então, o mal não é ter a riqueza, mas é não saber usá-la. Usá-la para o mal. Que é o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, nos nossos noticiários. Tanta gente aí, né? Enriquecendo de forma ilícita, desonesta. À custa do sofrimento do povo. Para eles, a riqueza é um sinal de condenação. Pode ter tudo, comprar tudo aqui nessa face da terra. Pode ganhar, comprar iate, comprar tudo que eles quiserem. Pode comprar tudo. Só que a vida não se resume a isso aqui. Vai ter a hora do julgamento. E aí, ai, ai, ai. O que a pessoa vai dizer para Deus? Usei todo o dinheirão que eu tinha só para fazer a minha vontade. Enchei minha barriga. E a pessoa ali passando necessidade, eu não quis nem saber. Zaqueu viveu esse processo. Ele era rico. E a partir daquele encontro com Jesus, ele falou. Eu agora vou usar o meu dinheiro para fazer o que é certo. Ele vive uma profunda conversão. É o que a gente precisa começar a viver em nossas casas. Uma profunda conversão. Deus está em nossos lares. E aí, eu vou deixar aqui dicas para vocês ao final dessa pregação. Quero deixar dicas para vocês. O que eu posso fazer concreto para que esse amor de Deus se radie na minha casa? Para que a santidade de Deus se radie na minha casa? Para que eu não atrapalhe a ação de Deus na minha casa? Você pode fazer muitas coisas. Uma delas é silenciar. Se você reclama muito, xinga muito, esbraveja muito, é cabeça de fósforo, riscou e já está pegando fogo. Calma. Silencia. Não, mas eu sou muito transparente. Eu sou muito... Ah, não. Escrever eu não leio o palco meu. Comigo é assim mesmo. Não. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Tem que me aturar agora. Não. Ninguém é obrigado a aguentar o teu mau humor, o teu azedume. É porque eu sou mesmo assim. Olha, eu estou de TPM. E aí? Tá bom, você está de TPM. O cara fica até escondido atrás do sofá da cama ali e tudo mais. Vira um bicho, vira um dragão. Mas até quando vai ficar assim? Até quando vai ficar usando isso como desculpa? Porque são meus hormônios. São meus hormônios. Eu me transformo num monstro porque são meus hormônios. Então vá às favas. Você e os seus hormônios. Ninguém é obrigado a aguentar o teu azedume por causa dos seus hormônios. Desculpa falar. Luta. Luta. Silencia. Fica quieto. Para de brigar. De rosnar dentro de casa. De querer cantar de galo. De dar murro em mesa. De assustar os filhos. Muda o que você está assistindo na TV. Era lindo se todo mundo assistisse na TV Canção Nova. Mas eu sei que isso não é verdade. Tem muita gente agora que está ligada na TV Canção Nova. Mas vai chegar à noite e vai ligar lá na outra emissora. Para ver a maldita novela. E até quando você vai ficar acendendo uma vela para Deus e outra para Satanás? Até quando você vai ficar assistindo a novela que é a maior destruidora de famílias em nossa nação? Porque nada que passa nela presta. Ela ensina tudo errado. Tudo, tudo, tudo de errado a novela ensina. E a gente vai deixando que a novela doutrina em nossa casa. Nos forme. Forme o nosso casamento. Até quando? Gente que fica maratonando séries de terror. Deixa o diabo entrar na tua casa. Aí fica vendo aquelas imagens terríveis de demônio com chifre. Aí depois vem aqui rezar. Padre Roger, Padre José Augusto, Padre Edmilson. Põe a mão na minha cabeça, Padre Bruno. Reza por mim agora, Padre Bruno. Pede uma benção agora. Reza por mim. Eu estou contaminado. É lógico que você está contaminado. Você está vendo que não presta em casa? Casa de cristão não pode ter filme de terror. E não me vem com essa que não é moda e que não é... Ah, não faz mal nenhum. Você está deixando o satanás entrar na sua casa. Não deixe o diabo entrar na sua casa. E se é teu filho que assiste, tenha autoridade para a mãe falar aqui em casa não. Quando tu tiver tua casa, pagar tuas contas, botar arroz e feijão em cima da mesa, aí a gente conversa. Mas aqui em casa é assim. Aqui as cartas na mesa são desse jeito. Na minha casa o diabo não entra. Você está entendendo? É isso que você tem que fazer. Ajuda Jesus. A salvação entrar na sua casa. Quero convidar você a ficar de pé agora. Jesus vai entrar agora. Põe, pode trazer aqui o seminarista. Traz aqui e tira tudo que está aqui. Quero terminar contando enquanto eles arrumam aqui. Eu quero trazer para vocês um santo. Termino com isso. Porque eu já falei muito. Agora o Senhor quer agir nessa adoração. Você conhece um santo da nossa igreja chamado Santo Expedito? Conhece? Você já ouviu falar de Santo Expedito? O santo das causas urgentes. Então, Santo Expedito era um soldado romano. Você já viu a imagem de Santo Expedito? A imagem de Santo Expedito tem uma cruz. Ele segura uma cruz com a mão direita e ergue assim. Escrito Odie na cruz. E ele pisa um corvo. E no corvo está escrita a palavra Kras. Conta-se que Satanás tentava Expedito através de sonho. E ele vive uma tentação, que é uma palavra difícil, chamada procrastinação. O que é isso, Alexandre, meu Deus do céu? Nome de remédio, não. Procrastinação é, eu deixo para amanhã o que eu preciso fazer hoje. Eu vou empurrando. Amanhã eu faço. Amanhã eu decido. Amanhã eu vejo isso. Isso é procrastinar. Até difícil falar. Então, ele vivia isso. Ele ficava empurrando a conversão dele. Amanhã eu me decido. E aí, num sonho, veio o demônio em forma de corvo. E ficou sobrevoando a cabeça dele e fazendo Kras, Kras. Aquele barulho no corvo, né? Kras. Só que no latim, Kras. Lembra essa palavra? A palavra Kras, significa no latim, amanhã. Então, num sonho, ele escutava o diabo, que era aquele corvo, falando. Amanhã. Ele, eu quero me converter, eu quero mudar hoje. E o demônio lá voando. Amanhã. 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 Aí, num sonho, ele pega o corvo. Ele põe o corvo e pisa na cabeça do corvo. Ele esmaga o corvo. O pescoço do corvo. E aí, ele fala. O dia. Que significa hoje. Não é amanhã. É hoje. É agora. Vamos aprender isso com o Santo Expedito hoje. O Ministério de Música começa a tocar aqui, pra gente se preparar pra adorar nosso Senhor. Eu quero convidar você, coloca a mão sobre o peito, sobre o coração. E agora você toma, porque diz a palavra de Deus, hoje a salvação chegou à tua casa. Não é amanhã. Não será amanhã. É hoje. Agora é o momento da salvação. Agora é o tempo favorável. Então, diga nosso Senhor. Diga nosso Senhor. Senhor, hoje eu me decido. Hoje eu me decido pela conversão. Eu me decido a mudar na minha casa. A mudar concretamente como o Zaqueu que teve dor no coração, se arrependeu e aversão ao pecado. Eu também, Senhor. Eu já vi que eu fiz muito mal. Também quero viver o princípio da restituição. Hoje eu me decido a pedir perdão ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais. Diga isso pra nosso Senhor. Fecha seus olhos e vai dizendo, Senhor, hoje eu me decido. Até tomar passos concretos de uma verdadeira conversão. Não viver conversão só da boca pra fora, mas em atitudes concretas. Porque é quaresma e eu preciso mudar. Meu Deus, purifica a minha casa. Santifica a minha casa com o teu amor. Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e mudou aquele ambiente. Muda, Senhor, a minha casa. Muda o meu casamento, os meus filhos. Muda o que tá bagunçado, o que tá desordenado. Eu tô pedindo, Senhor, vai impregnando a minha casa com o perfume do teu amor, da tua santidade. Senhor, eu não quero mais te atrapalhar. Eu quero colaborar, meu Deus. Eu quero colaborar agora com a tua graça. E eu me decido, Senhor. Do fundo do meu coração, eu me decido nessa adoração. Diante da tua presença, eu me decido, Jesus, a verdadeiramente mudar de vida. Hoje eu me decido por ti. Eu me decido, Senhor, 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 eu me decido O que é isso?